Programa Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas, Premium, Diagnósticos por Imagem. Hipertensão arterial causa dor de cabeça? Doutor, o senhor falou em distúrbio de aprendizagem, tem alguma solução? Então, ouvir falar em criatividade é um novo método? E a medicina personalizada que saiu em alguns jornais, como é que é isso? Explica para a gente a forma de tratamento. Agora, no programa de hoje, todos esses assuntos vão ser debatidos e esclarecidos para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Estério Léo Peçanha, médico e autor do projeto do Mania de Médico. Vou pedir desculpa para vocês, hoje eu estou um pouquinho afônico. Estamos aqui tentando, com todo o profissionalismo, gravar o programa. O nosso assunto do programa de hoje do Mania de Médico, no Enfoco, que é aquele bloco destinado a assuntos especiais, e nós estamos já há um certo tempo falando de que? Falando de cefaleias, a dor de cabeça que atinge 30% da população mundial. Alguns livros falam em 2%, 5%, 10%. Pelo contrário, entendeu? A gente que atende mais ou menos 110 pacientes por dia, acaba percebendo que de cada 10 consultas, 7 é de dor de cabeça. Nós também já dissemos aqui para vocês que a dor de cabeça tem uma repercussão, uma consequência em termos econômicos terríveis, porque ela afeta todos os tipos de pacientes, de todas as idades, de todas as raças, de todos os credos. Infelizmente, ela causa perda de dias de serviço, como também em escolas, profissionais médicos. Só que médico não pode ficar parado, tem que ir atender com febre, dor de cabeça e tudo mais. Nosso assunto hoje, do nosso programa, é cefaleia e hipertensão arterial. É bom deixar claro para vocês que esse não é um programa com objetivos só acadêmicos. Ele é para fazer uma ponte entre você que está em casa, entre os usuários dos planos de saúde, dos pacientes particulares, qualquer tipo de paciente e um médico. Então, eu faço o papel aqui do profissional, do mediador, do moderador, mas continua a formação e a informação a respeito da medicina. Então, a parte que interessa para nós, para você, e principalmente quem trabalha no pronto-socorro, é aquela enxurrada de pacientes que vão até o pronto-socorro dizendo, doutor, estou com dor de cabeça, doutor, estou com dor de cabeça, e é por causa da minha pressão alta, eu acho que eu estou com uma pressão muito alta, deve estar 23 por 4, e o que o colega faz? O colega coloca o paciente, primeiro ele pergunta, né? Já passou em um neurologista? Ah, doutor, minha dor de cabeça provavelmente é por causa da minha sinusite, é por causa da minha posição do meu pescoço, é por causa... tem problema no olho, doutor, deve ser por causa dessa dor de cabeça. Dá um remédio aí que hoje a minha enxaqueca está brava, doutor. O médico olha, mede a pressão, e a pressão está normal. Ou está discretamente aumentada a pressão arterial. E aí, medico, o paciente faz aquelas perguntas rápidas, tá? E o que que acontece? Medico e manda embora. O paciente vai para casa, passa um tempinho, o que que acontece? Ele retorna de novo para o pronto-socorro. Doutor, eu tenho uma dor de cabeça brava, é a minha hipertensão arterial. E o cara olha... Geralmente, o médico do pronto-socorro, que é uma das grandes queixas dos pacientes, eles não pedem exames, né? Só se for tiver a coisa muito ruim, porque eles partem do princípio que... Quem tem que investigar é o médico de base. Quem é o médico de base? É o clínico geral. O clínico geral é que tem que pedir. Se você tem uma suspeita de hipertensão arterial, você tem que procurar o clínico geral do posto de saúde, se estiver mais perto de você. Ou você pode procurar também um convênio com qualquer médico. E ele que vai pedir um raio-x de tórax, eletrocardiograma, exame de urina, uréia e creatinina, todas essas coisas, para que veja se você realmente tem uma hipertensão arterial e veja essa dor de cabeça. Só depois é que realmente aí o clínico de base, com isso, vai ver o quanto você tem de sintomatologia para ter que procurar um especialista em neurologia ou até mesmo um cefaliátrico. Só depois que o clínico geral faz todos os exames, faz uma análise, aí sim ele vai ver se há uma necessidade de enviar o paciente para um especialista como neurologista, o cefaliátrico. Só para explicar para vocês que estão em casa, o cefaliátrico é aquele médico do neurologista que optou por labutar, por trabalhar, por pesquisar na área de dor de cabeça. Então ele participa da chamada dos congressos de neurologia, de cefaleia, e aí sim ele começa a trabalhar em dor de cabeça, pessoal. Eu volto daqui a um minutinho para falar, para terminar esse assunto com você. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Médio, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271 2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online criativaformulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta aqui no Enfoco, que é o bloco destinado à história, a respeito desse assunto que nós já estamos falando há um certo tempo, sobre dor de cabeça. A nossa pauta hoje é cefaleia e hipertensão. Então, em primeiro lugar, o paciente acha que a hipertensão provoca dor de cabeça. Ele tem uma pressão, geralmente acontece, ele chega na farmácia, né? Tem um estudo já feito nisso, e ele diz, olha, eu tenho uma dor de cabeça na nuca, aqui atrás, em peso, parece que está apertando a minha cabeça, doutor. E chamo o farmacêutico, inclusive, de doutor, né? O cara lá não é nem técnico, mas tudo bem. E ele diz, olha, eu preciso de um diurético. Diurético é aquela substância para baixar a pressão. E aí o farmacêutico, olha, hoje não, porque o pessoal está muito mais profissionalizado, e diz, não, minha senhora, para saber isso, a senhora tem que medir a pressão. Agora parece que na farmácia pode medir a pressão. Alguns casos, sim, ou na hora, lá na farmácia, ou mesmo o médico do posto observa que o paciente tem ligeiramente a pressão aumentada. Por que que isso acontece, doutor Estelio? Então, veja bem, quando há um pico hipertensivo, vai haver uma vasoconstrição, e geralmente são as artérias, o coração manda para o cérebro, via posterior, as vertebrais para a fossa posterior, dando uma vasoconstrição nas artérias aqui, no pescoço, e aí parece que o músculo fica uma verdadeira tábua de tão duro. Isso acaba comprimindo raízes nervosas e o paciente tem essa manifestação. Agora, é preciso deixar claro o seguinte, hipertensão por si só, principalmente a crônica, ela tem o cérebro, tem uma adaptação, e o paciente não tem manifestação de cefaleia. Um outro dado importante que dá para informar para vocês, que mesmo foi feito um trabalho que foi observado, que o paciente só começou a referir cefaleia depois que ele soube que ele tem hipertensão arterial. Antes, ele não se queixava de dor de cabeça. Em contrapartida, é preciso que você saiba o seguinte, nada em medicina pode ser no chutômetro, no olhômetro, tem que examinar o paciente, tem que medir a pressão arterial, principalmente desses pacientes que já vêm com a história, doutor, eu tenho dor de cabeça, minha mãe tinha pressão alta, nada a ver. Aí você pergunta para o paciente, quantas vezes a senhora tem dores de cabeça por semana? Ah, eu tenho três vezes por semana. Mas a senhora tem, inclusive, a senhora tem pressão... É verdade, o doutor não tinha observado isso. Todo mês, por semana, eu tenho três, quatro vezes a dor de cabeça. Dá para a senhora concluir? Então, vamos desmistificar isso aqui. A hipertensão, para ela provocar dor de cabeça, ela tem que estar em níveis acima daquilo que nós consideramos normais pela Organização Mundial de Saúde, 12 por 8, 12 por 9. Mas lembrar também o seguinte, hein? Pressão normal é aquela que você apresenta para o médico. Por isso é que deve ser medido a pressão arterial durante sete dias e fazer uma média. Essa, sim, é a pressão arterial. Caso contrário, não. Lógico que se você está com fortes dores de cabeça... Ah, o doutor Estélio disse na televisão que eu não preciso me preocupar porque não é por causa da hipertensão. Eu não falei isso. Eu estou dizendo que a hipertensão, por si só, não é um sintoma associado para provocar dor de cabeça. Eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte, se você tem acompanhado todas as nossas aulas aqui, todos os nossos programas, de que dor de cabeça é uma doença do cérebro, não é uma doença renovascular. Você já nasceu com uma predisposição. Por isso é que o médico pergunta para o paciente, tem alguém na família que tem dores de cabeça? Tem, doutor. Minha mãe tinha. Ó, minha mãe não tinha. Meu pai também não tinha. Mas meu avô tinha. Entendeu? Então, é um conjunto. Medicina, na consulta tem que ser feita toda a consulta. A anamnese, que é a história, o exame físico. No caso da paciente, no nosso caso aqui de hipertensão, nós temos que perguntar se tinha dor de cabeça antes. Aí sim. Caso contrário, vamos acabar com isso. Ah, eu tenho hipertensão, estou com dor na nuca, vou lá na farmácia comprar um diurético. Não vai fazer isso porque vai ter alterações graves no seu cérebro, no seu organismo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido primeiro. A hipertensão, se você tiver uma cefaleia de forte intensidade, que nunca teve antes, é um sinal de alarme. Você tem que procurar o profissional no pronto-socorro. Mas você tem que saber que hipertensão leve pode ser uma coincidência junto com outras doenças. Entre elas, algum tipo de cefaleia. Eu volto daqui a pouco. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas. Premium, Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você, Clínica de Médico, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal. Analfabetismo funcional, analfabetismo funcional estrutural e, nossa senhora, se eu soubesse que eu ia ter tanto questionamento, eu teria pensado três vezes. Porque vários pacientes de várias cidades que eu atendo, todas elas vieram me perturbar. Doutor, o senhor só não deu uma solução. O senhor falou que tem gente que tem dificuldade para aprender. O senhor falou também sobre o desenvolvimento do cérebro. É verdade. Eu comentei que o cérebro, ele se forma até os três anos de idade e se desenvolve o resto da vida. Vai depender, primeiro, nos três primeiros anos de vida, da alimentação que a sua mãe vai dar para o bebê. Nosso cérebro é baseado em proteína. Então, aquela mãe que não estiver bem alimentada, não estiver estruturalmente o seu organismo muito bem, apelo menos que vai gerar um filho com problemas. E aquela história do aleitamento materno, se a mãe não é tratada, não é alimentada com proteína, esse leite também não vai sustentar a criança. Tá bem, pessoal? Mas isso também tem outra repercussão. Eu disse, e vou repetir, o cérebro é formado de proteína. É claro que se você der alimentação à base de sucos e orgutes, frutas e etc., é claro que você vai formar um bebê saudável e mentalmente formado. Se você não fizer, eu não tive condições, eu era do interior, lá era rabada, era feijoada, era uma comidinha, um franguinho assado, doutor. Mas a verdade é que eu sou um daqueles que o senhor falou na televisão, tenho extremas dificuldades para aprender as coisas. Então, como é que nós fazemos, doutor? Bem, então foi esse o motivo da enxurralha. Doutor, eu não consigo, eu estudo, mas eu só consigo fazer o beabá. Como resolver isso? Como resolver isso? Meu amigo, preste atenção. Na vida, você precisa entender o seguinte, você pode ter nascido na favela, no interior de São Paulo, no interior de Rondônia, tudo vai depender de você. Na vida, para a gente ter sucesso, a gente precisa de alguns fatores que a gente vai aprendendo como médico e até como ser humano. Em primeiro lugar, você precisa saber o seguinte, sucesso é sinônimo de transpiração. Inclusive, diz os gurus o seguinte, você precisa de 80% de transpiração e 20% só de intelecto. O senhor disse isso, como um guru americano. Eu li e pesquisei e estou passando para vocês. Se você for ver na realidade, é verdade. Você tem cara que você observa que é extremamente inteligente e é um panaca. Só atrapalha, está em cargos importantes e a gente quer apresentar alguma coisa e não consegue. Mas, doutor, eu queria fazer uma engenharia. Eu não tenho memória. Aliás, essa é uma das queixas que mais eu recebo. O cara culpa a memória dele pela capacidade intelectual dele. São duas coisas diferentes, pessoal. Uma coisa é capacidade intelectual, que é isso que eu estou dizendo aqui. Que é você, o cérebro seu se forma até os três meses e se desenvolve para o resto da vida. Vai depender, claro, do que seu pai colocar você pequeno para aprender um instrumento musical. Se sabe muito bem que as crianças, em fase bem cedo, se colocar para aprender uma língua, consegue. Tá entendendo? Se você der livrinhos para essa criança, ela vai conseguir, vai ter o gosto pela leitura. Tá entendendo? Se você levar seu filho para museus, ele vai ter o gosto. Agora, se você não fizer nada disso, aí nós vamos ter um problema sério. Aí você vai ser limitado. Como solução, doutor Estéreo, pelo amor de Deus, só está enrolando igualzinho no programa. Eu ouvi isso de um paciente, vou dizer um nome, foi de tapete ninho. Doutor, assisti esse programa, entendeu? O senhor falou, falou, mas eu queria um roteiro. Eu quero um roteiro para resolver isso. Entendeu? E meu filho, inclusive, está ficando igualzinho. Qual é o roteiro? Ah, você vai esperar aí um minutinho aí que eu já vou dar esse roteiro para você. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal Estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir Aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar E eu te ajudar Mantendo esse programa Adquirindo um livro ou um DVD No meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade Os exames realizados numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal, estamos de volta no bloco Fique por dentro Nós estamos falando hoje sobre criatividade E eu peguei esse assunto porque várias pessoas em várias cidades me reclamaram Um senhor de meia idade me pegou lá na cidade de Itapetiniga Obrigado Itapetiniga, continuem assistindo meu programa E disse o seguinte Eu tenho problema, meu filho tem E ele queria o roteiro e eu prometi dar esse roteiro Só que você tem que entender o seguinte Isso aqui é um programa de televisão Eu não posso dar aqui o tratamento completo Não é esse o objetivo Em contrapartida, nós podemos sim dar algumas informações Em primeiro lugar, se você queixa-se De que não está conseguindo aprender Não está conseguindo acompanhar Não está conseguindo solucionar, fazer seu trabalho Tem que ser investigado Primeiro passo Temos que fazer alguns exames Eletro em cérebro da sua cabeça Eu costumo pedir os testes cognitivos Que são aqueles testes em que vai ver o QI A idade mental A capacidade de aprender E orientação, tempo e espaço Tem outras variáveis Mas eu costumo pedir essas Pedimos também o processamento auditivo E eu falei isso no programa passado É um teste que é feito pelas fonodiólogas Porque o que você ouve pode ser que o cérebro Ele não decodifique Exemplo Então, por exemplo, se o seu filho de 12 anos Está tendo dificuldade na escola e não aprende nada Pode ser que o cérebro dele entenda Que o senhor seja um homem que tem voz grossa Lábios grossos Entendeu? Tem pelos e que sua esposa é mulher Porque tem voz fina, etc, etc Mas talvez o cérebro dele Ao ouvir e ver Não consiga decodificar, por exemplo Equações matemáticas Como trigonometria Geometria plana Esse realmente é um problema E nós temos que investigar Tendo esses testes de processamento auditivo Testes cognitivos E o elétrico Dá pra gente ter uma ideia E naturalmente a gente chega à conclusão Que esse indivíduo Tem uma limitação De desenvolvimento intelectual Partindo da premissa Que o primeiro ano de vida dele Ele chorou imediato Ele sustentou o pescoço com três meses Ele sentou com seis meses E ele andou com um ano Partindo dessa premissa E que não houve nenhuma intercorrência No primeiro ano de vida Então, aí se esse paciente Tem tudo direitinho Nós temos que ver os testes Os testes vão dar alterado Com certeza E como resolver isso? Se tiver o teste Por exemplo Ele não conseguir compreender O processamento auditivo Ele vai fazer um tratamento Com a fonoaudióloga Em laboratório de fonoaudiologia Aí temos algumas variáveis Se o QI dele, por exemplo For limítrofe E eu vou repetir aqui O normal é de 90 até 100 100, 110, 110 E já é gênio 60, 90 é limítrofe Abaixo de 60 Deficiência mental As psicólogas não gostam muito De dar, fazer esse teste Porque isso demarca a criança E eu também concordo Só tem um problema Eu preciso dessa informação Para dizer para o pai Quanto ele vai ter que investir Em contrapartida Vão uma coisa mais suave Você tem dificuldade Não torce para aquele time Horroroso lá de São Paulo Entendeu? Torce para aquele time Você toma muito Suco de abacate Aquela cor verde linda Tá entendendo? E você quer algum roteirinho Então vai dar um roteirinho para você Criatividade Transpiração Você tem dificuldade Para guardar dados Use o tablet, pô Qual o problema? Você tem dificuldade Em, por exemplo Quando for em uma reunião De lembrar nomes O tablet, computador Você pode fazer o treinamento também Aquela parte Que você, por exemplo Eu sou ruim de memória, doutor Faz palavras cruzadas Treina seu cérebro Tá entendendo? Faz bastante Treina aquilo Os americanos costumam dizer O treinamento faz a perfeição Só que quando chega No nosso caso O brasileiro Ah, doutor Doutor Eu quero um remédio Para ele Não tem remédio Para, doutor Você está de safareza Comigo E aquele remédio Chamado Ritalina Só pode dar para mim? Posso não Cansa de vir paciente No meu consultório Pedindo a Ritalina E é receituário Amarelo Controlando Eu dou o roteiro Para ele Se ele seguir Fazer todos os testes Podemos até conversar Tá certo, pessoal? Mas você ir direto ao médico Pedir Ritalina Sem testes Sem nada Não dá Agora E como é que nós podemos mais Para ajudar? Criatividade Tenha capacidade De questionar Existem quatro perguntinhas Que você deve fazer Quando você entra Em um ambiente de trabalho O que? Quem? Quando? Aonde? Como? E por quê? Os jornalistas Sabem muito bem Sobre isso Porque eles têm que escrever Um texto Para responder Essas perguntas Tá? Na vida também É a mesma coisa Se você está trabalhando Em um local Que é de televisão E você é uma recepcionista Tenha curiosidade Entra lá no estúdio Pergunta como é que funciona a coisa Conversa com os técnicos Conversa com os cinegrafistas Dá um pulinho Lá na produção E pergunta como é que é a coisa Lê jornais Revistas Ah, doutor Não gosta de ler Ah, mas vai ter que aprender A gostar, pô Senão você não vai conseguir Você trabalha na área de jornalismo Tem que ler mais livros de jornalismo Tem um guru que diz o seguinte Que ele costuma acompanhar A esposa dele Até em cabeleireiro Porque lá tem aquelas revistas De mulheres, né? Então como ele tem que ter ideias Ele vai lá e pega as revistas Femininas e começa A folhear tudo Você já viu, por exemplo Uma criança Tenta dar um pacote Para a criança Você vai ver que ela não vai abrir Ela vai olhar Vai manusear Tá entendendo? Tenha curiosidade Faça igualzinho a criança Se você tiver isso Sua capacidade De desenvolvimento Intelectual De criatividade Vai superar Aí se eu não tiver isso Então vai complicar O que mais nós podemos fazer? Meu amigo Se aperfeiçoem sempre Use mais os instrumentos A seu redor Vá Estuda mais Tenta fazer curso Aí você vai me dizer Mas eu não tenho dinheiro Doutor A internet hoje Dá quase todos os cursos Gratuitamente Tudo aquilo que é deficiência sua Você encontra na internet Às vezes Uma informação lá De um curso bobo Vai melhorar a sua capacidade De representar Dentro da sua empresa Um abraço pessoal A Dimed é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada E acolhedora Afim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Você está assistindo Mania Dimedico Apoio cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por imagem Especializada em diagnóstico Por imagem A Premium Conta com o corpo clínico De médicos radiologistas Capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos E pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência E qualidade Com os exames realizados Numa infraestrutura Completa Visando sempre O conforto E o bem-estar De seus usuários Premium Diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí E Jaguariuna Oi pessoal O meu convite hoje É especial Para você Da cidade de Caieiras Franco da Rocha E Francisco Morado O nosso site Já está no ar O www.medicinaempauta.com.br Se você quiser me ajudar E nós podemos Fazer um grande projeto De saúde Você clica lá Em tornar-se associado Segue todos os passos E você vai ter A partir de agora Um médico 24 horas Para responder E te dar orientações A respeito de saúde Além disso No meu consultório Você vai poder passar Em consultas Pela tabela AMB Em Franco da Rocha A mesma coisa E em Francisco Morado A mesma coisa Gente Você agora Não pode reclamar mais Você tem um dispositivo Em que eu te ajudo E você me ajuda É só clicar no site Um abraço Pessoal Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal Estamos de volta agora no bloco De uma imprensa Esse bloco É aquele Que é responsável Em que todas as pessoas Os telespectadores Gostariam que um médico Com formação em jornalismo Discutisse Os assuntos As matérias que saem Na televisão O nosso assunto de hoje A nossa pauta Fala a respeito de A medicina Personalizada Como é que é isso? Você sabe O paciente vai O roteiro é O paciente tem alguma sintomatologia Alguma doença Marca uma consulta com o médico Esse médico faz uma anamnese Que é a história da doença Às vezes com muitas dificuldades Tem pacientes que reclamam até Que é um médico Que tem muito médico Ao ao Médico cachorrão Ao doutor Ao dermatologista Ao cardiologista Não examina nada Mas o médico Clínico geral Tem que ouvir a história do paciente Bonitinho Bonitinho Tem que examinar Pedir os exames Mais simples Nesse particular Tem muita queixa Que vem muito paciente Sem esse roteirinho Pré-estabelecido Logo depois Ele encaminha Para um especialista Vindo pra gente A gente repete A mesma coisa Isso Eu vejo E eu posso falar isso Que eu atendo uma base De 80 a 110 pacientes Por dia Então eu sou autoridade Em falar sobre relacionamento Médico-paciente Os pacientes às vezes Não gostam De falar De dar tantas informações Pra gente Mas a gente Tira a história Faz o exame físico Pede os exames complementares E depois Se tiver alguma dor de cabeça Alguma sintomatologia A gente dá um analgésico Um anti-inflamatório Um anticonvulsivante E manda o paciente Fazer os exames E volta daqui a 30 dias O paciente algumas vezes Volta e diz Doutor, melhorei A maioria pra mim Graças a Deus Com a experiência também De 31 anos Tem que ter sucesso Ele diz Ah, melhorei Mas tem uma parcela Significativa Que não melhora Eles voltam dizendo Doutor O remédio Não fez efeito Não Doutor Acho que o seu diagnóstico É mal Porque o remédio Não fez efeito O remédio Ou outros dizem Doutor O remédio Fez mal pra mim Entendeu Aí você vai ver Mas Como é que foi isso Quantas vezes A senhora teve dor de cabeça Tontura Doutor O senhor não ouviu Não Melhorou O senhor não ouviu Sim, mas Minha senhora A gente tem que parar Pra explicar Minha senhora Uma consulta Significa o seguinte Com toda a paciência Do mundo Não paciente Só falta pegar o sapato E meter na sua cara Por favor Por favor, minha senhora No caso de dor de cabeça Eu preciso Que a senhora me diga A senhora disse pra mim Que tinha cinco vezes Dores de cabeça Por semana Quantas vezes A senhora Teve dor de cabeça O senhor deve ser surdo ou louco Eu tô dizendo Que não fez efeito Nessa hora Eu costumo falar Pode parar Vai fazer igualzinho Um professor americano Que uma vez Veio aqui Em São Paulo E eu Tive O trabalho De Ficar do lado dele Paguei até pra isso Que eu queria ver Como é que o cara atendia E ele disse pra mim Frente a um caso Desse tipo aí Uma senhora Essa senhora Por exemplo Que ele atendeu Se comportou Do mesmo jeito Ele parou a consulta E falou assim Senhora Eu vou dar O endereço Desse médico Aqui Eu até estranhei Falei Pô coisa estranha Eu falei O que ele quer? Dá o endereço Dá o seu cartão Eu dei Tom Aí falou pra ela Senhora Esse médico americano Faz medicina A senhora Como tá no Brasil Provavelmente Gosta muito De uma coisa Chamada macumba Só vai nesse médico Porque ele vai fazer Uma macumba Pra sumir Porque só não tá Respondendo nada E como é que nós vamos Resolver esse problema Só tem que dar informações Mulher saiu brava Coisa e tal Gastei meu dinheiro Disseram que o senhor era bom Os dois são bons Pô cara Olha como é que o cara Eu nunca faria isso Mas o cara fez Entendeu? Tá? Então veja o seguinte Não dá pra fazer medicina Se você não cooperar Você tem que entender Uma coisa Meu amigo Do meu amigo A doença Ela tem A fase De sintomas Aí você É a hora que você Procura o médico A doença Tem uma hora Que você Depois que passou Pro médico Fez os exames Você vai tomar O remédio Tá? E você É Tem que entender O seguinte Tem um período Que esse medicamento Vai fazer efeito Anticonvulsivantes Por exemplo Às vezes leva Trinta dias Pra fazer efeito Tem alguns pacientes Que são refratários E por que Que eles são refratários Doutor Sté Eu fiz tudo direitinho Que o senhor pediu Tomei durante três Já não melhorou Eu parei o medicamento Qual a razão disso? Espera um pouquinho Como eu gosto de mistério Não sou escritor De livro De mistério Mas eu Pra segurar você Eu vou falar daqui a pouco Tá bom? Fica aí Já vamos Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por imagem A Dimed é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada e acolhedora Afim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Oi pessoal Estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site O www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir Aquilo que sempre desejou Você vai clicar em Torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando Uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também Tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente Ou parente com Alzheimer AVC Dor de cabeça Ou qualquer outro assunto Você também vai poder Me ajudar E eu te ajudar Mantendo esse programa Adquirindo um livro Ou um DVD No meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico De médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência e qualidade Nos exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto E o bem-estar de seus usuários Premium diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna Oi pessoal Estamos de volta No bloco Deu na imprensa E a pauta hoje É medicina personalizada Eu estava contando Para vocês Que A doença tem um início Um meio Que é o desenvolvimento dela Já o médico deu o remédio Para que tenha um tempo Para que faça efeito Muitas vezes O resultado não funciona E você gostaria que tivesse Uma forma diferente Pasme você Agora já tem Ela recebe um nome De modernista Um modismo Na minha opinião Chamado Medicina personalizada Como é que funciona isso? Naturalmente que isso Vem da América Tudo que é bom Vem de lá Coisa ruim também Mas vem de lá Como é que é Essa medicina personalizada? Coisa de século 21, 22 Eu quero ver É a gente conseguir fazer isso Mas vamos lá Vou explicar para você Medicina personalizada É o seguinte O médico faz Todo esse roteiro Você está com uma infecção urinária Gravíssima Ou você tem uma filha Como eu tenho Que vai e volta A porcaria da infecção volta E você faz exames Cultura E lá está o bicho resistente A alguns antibióticos Na medicina personalizada Os caras trouxeram para cá O seguinte Vai pegar Através No laboratório Ele pega Através de um cotonete Na sua bochecha Aqui Por dentro Na cavidade oral Pega um pouquinho De secreção E ele vai ver Olha só a coisa maravilhosa Coisa linda Não arrepio Estou arrepiado Costumo ficar arrepiado Só para mulher bonita Mas fico arrepiado Em saber essas coisas Custa uma bacatela Você faz isso tudo E olha O cara vai estudar O médico pretende Dar um antibiótico Correto? Ele vai ver Qual antibiótico Está mais condizente Com seu código genético Olha que coisa linda Não Não é para rir não Só está rindo Doutor Não tem remédio Nem para comprar Antibiótico Quanto é que custa Porcaria Que o senhor está falando Uns dois mil reais Uns três mil reais O paciente costuma dizer Você está esbrincando Doutor Estela Eu não vou dizer o nome Lá em São Paulo De uma cidade Bem encostadinha Que eu costumo chamar Não Vou falar Melhor não dizer Não vai ter problemas Aqui pessoal Mas é um pessoal Que um paciente Eu pedi um simples Eletro em CEPA E o paciente Fui assim Doutor Para Eu estou aqui Porque a consulta É barata Porque falaram Que o senhor Estava aqui Só cobra uma fortuna Em São Paulo Aqui o senhor vem Para dar uma colé de chá Mas eu não tenho dinheiro Para fazer exame Não meu filho Eu pedi dinheiro Para o vizinho Para minha amante Para o meu cunhado Até para a amante Ele pediu Entendeu Cara safado Deixei de assistir O jogo do Corinthians Porque é lá perto Entendeu Lá Está certo Saúde para todos nós Entendeu Tá E o que que acontece Doutor Tem dinheiro para isso Então você imagina Que você pedir Falar da medicina Personalizada Mas eu tenho que dizer Para você Que isso existe Meu amigo Existe a medicina Personalizada Imagina se você Está com uma doença Por exemplo Mais grave Uma doença de Alzheimer Você hoje Tem um marcador genético E esse eu trouxe Para todos Para os meus consultórios Em todas as cidades E consegui Do cara que faz Para dividir Em 10, 15 vezes Um marcador genético Para você entender A especificidade Da doença Então o cara Está lá Não lembra De mais nada Além da ressonância É claro Você precisa De um marcador genético Para dizer O quanto está destruído E qual a medicação Mais adequada O marcador genético Pessoal Para conseguir isso Para mim Sai em torno De 1.400 reais E isso Dividido em 10 vezes Eu consigo isso também Agora imagina Você no SUS Você Tentar fazer isso Com aquele Primeiro que você atende 40, 50 pacientes Você pedir isso O governo não paga Não paga nem os exames Que a gente precisa Mas também Vamos voltar aqui Nós estamos fazendo ciência aqui O programa Para informar a você Que hoje não está tão A medicina está evoluída E que é possível Fazer uma medicina Personalizada Agora precisa Deixar claro também O brasileiro Tem um outro Grande problema Além do alto custo O brasileiro Adora gastar Em carro O brasileiro Adora Gastar Em roupa Nossa Roupa O cara paga 2.000 reais A mulher paga 2.000 reais Em um vestido Em um conjunto Mas pagar uma consultinha De 150 reais Doutor, para Você supera Médico Igualzinho Um ex-governador Falar É branquinho Bonitinho Igualzinho Sal E baratinho Só que quando precisa Da gente Tem que procurar Os médicos De qualidade Então Existe A medicina Personalizada Eu acho Que foi um avanço Muito bom Porque no caso De infecções Urinárias Usar quase Um medicamento Para AVCs Qual o melhor Medicamento É muito bom Você saber Que tem kits Específicos Para saber Qual medicamento Dá para o seu paciente Pessoal Quero agradecer A vocês Pela Pela atenção Pela audiência Em todas as cidades Que eu atendo A repercussão É muito boa Um beijão Para vocês Até o próximo programa Você assistiu Mania de Médico Apoio cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por imagem Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica de Med Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência e qualidade Os exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Prêmio em diagnósticos por imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna TV Regional.tv.br É canal de TV e também de internet TV Regional Na sua net Também em HD Na internet TV Regional TV Regional TV TV